Será que ela achou o cuscuz? Deixa eu ver, Camilinha, concordo com você, que nesse frio é ótimo pra gente comer. Achou! Tá prontinho aí. Tem um ovo em cima? Querida, aqui o negócio é completo. É quase um x-tudo de cuscuz, né, Cleide? A Cleide, que é a dona da barraca aqui, ó, falei pra ela, já faz um negócio aí grande, colocou até uma manteiguinha aqui pra gente. Cleide, me conta, o pessoal procura bastante o cuscuz, nesses dias de frio, inclusive, o pessoal rachou de vender, como a gente costuma dizer. Bom dia pra você. Bom dia, rachou de vender. Os povos procuram muito, simplesmente o queijo com ovo, só queijo, é muito bom. Tem de frango também, muito bom. Ah, dá pra rechear, colocar aqui no meio, né? Dá, dá pra rechear. A procura tá muito, tá muito bom. Isso é bom pra você, né, pro seu bolso? Ixi, é bom demais, minha, você nem imagina, tanto que é bom esse cuscuz, viu? E aí eu vou experimentar agora, Cleide, pra ver. Pode experimentar, que você vai amar. Todo mundo quer saber o segredo, mas não pode contar, né, gente? Ah, tem segredinho? Tem segredo, lógico. Depois você conta pra mim, só nós duas? Ah, depois. Depois, na hora que desligar a câmera? Posso, posso dizer. Então, beleza, Cleide, obrigado. Vou sentar, Manu, ó. Obrigada, Cleide. A Cleide fez com todo o amor e carinho, maravilhosa, super alta astral, vocês viram aí? E aqui, ó, agora é fácil, né, Manu? Agora o trabalho, olha aqui, ó o queijo, ó. Olha, que delícia! Olha, sem fumaça. Olha, eu sinto muito pra vocês que não estão aqui. É isso, gente, ó. Aí a gente vem, ó. Hum! Hum! Ai, que delícia! Hum! Não, gente, não, sério, sério. Vou ficar passando vontade. Olha lá, o cuscuz saindo fumaça, gente. A gente tá vendo a fumacinha saindo, o queijo derretido em cima, o ovinho. Querida, você já almoçou hoje, né? Agora são 8h40 da manhã, quase. Já tá almoçada, já. Magrinha, tá? Magrinha, mas você tá achando, né? Manu, espetacular. Ai, que delícia! Ó, a fumaça subindo. Se jogar a manteiguinha, ela escorre aí. Um dos melhores que eu já comi, viu, gente? Ai, que delícia! A gente põe a manteiga assim, ó. Ó, derrete. Vai passando a manteiga assim, ó. Camilinha, só o café, hein? Ela vai descendo, livremente, cumprindo o seu papel. Nossa, que delícia! Não, 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 chega! Chega! Um cafezinho. A Cleide me contou que o pessoal toma com café e também com suco. Daqui a pouco eu pego meu cafezinho pra complementar aqui. Ó, um beijo pra vocês, viu, Manu? Daqui a pouco eu levo seus doces. Um beijo! Ai, deu água na boca, gente. Que delícia isso! Ovo, ó lá, o café não pode faltar, né? Vai ser o suco.